Música 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 Vai sentir o meu dedo tão gozinha Vai ver que na frente não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar lá quem quer dizer que te ama Vai ser eleito mil defeitos E nem te completar como aquele sujeito Você vai acordar se olhar pro espelho E ainda vai lembrar que existe esse sujeito Você perde e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não te importa Seria que não vá com a sua costa Vai sentir o poder tão vazia E entender que é aquele que não sabia Vai sobrar espaço na tua cama A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Com o seu rosto de um inimigo E se tiver fome no corpo E o seu espírito é louco Na intenção de provocar Você perde e não consegue esquecer O que é teu marido O que é teu marido 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 É teu marido